A Orquestra de Violões faz parte de um projeto de extensão da Escola de Música e Artes Cênicas da Universidade Federal de Goiás. Uma experiência nova que tem como objetivo promover a interação entre os alunos do curso de música e o público. O repertório é formado por obras de grandes nomes da música popular brasileira, como Dorival Caymmi, Peninha e Toquinho. Músicas que ganham uma sonoridade diferente com os violões dos 45 integrantes da orquestra regida pelo professor Júlio Lemos. A nossa proposta é interpretar músicas da música popular brasileira, do cancioneiro da música popular brasileira, MPB, Bossa Nova, Choro, entre outros estilos. Na apresentação de ontem à noite no Teatro Goiânia, o público também ouviu um duo de violões com alunos do mestrado em música e um quarteto orientado pelo professor Pedro Marté. Depois de seis meses de criação do projeto, esta é a segunda apresentação da orquestra, que não demora a voltar aos palcos de Goiânia. Essa agora é a nossa segunda apresentação e a proposta é a gente ter uma apresentação especial a cada seis meses. Aplausos 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 Aplausos